e salve rapaziada vídeo novo silenciando e dog rolyson na área bora mais um vídeo mas o conteúdo pesado então já estrala no like que hoje conteúdo está insano galera galera do jogo vai estar tentando pegar o pois e donas capsul nem nem quando você pode ver o novo tem várias capsul aqui né várias mesmo acho que tem mais de 60 50 capsul do jogo vai estar abrindo todos os vídeos aí para ver se a gente consegue tá pegando aí a carrote ou o pois e dono o que que vocês acham que vem nesse tanto de capsul aí né eu acho que pode estar vendo aí a carrote né que ou pois senão mas o dog é meio azarado para essas coisas aí né mas então vocês pega aí e dê aquela acompanhada né e tem aí um bom dia um boa noite um boa tarde independente de que hora esteja assistindo este vídeo é isso se não for inscrito no canal não se inscreve ativa o sininho aí que o dog está aí no rumo a 90 eu posso ver o seu nome está aqui no final não se inscreve mas para a gente no youtube e não tem mais nada que nos inscreve no canal e não me E aí 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 E aí